Olá, veja o que o Sistema CNA-SENAR fez nesta semana para os produtores de alimentos. A Confederação reuniu entidades do setor Embrapa e Ministério da Agricultura em um workshop para debater ações que desenvolvam a cultura do trigo no Brasil. Em uma live, a CNA discutiu as perspectivas para a agropecuária chinesa nos próximos 10 anos e como isso impacta o agro-brasileiro. O presidente da CNA, João Martins, recebeu a presidente da Embrapa, Silvia Masroá, para debater uma agenda conjunta em benefício dos produtores rurais. João Martins também esteve com o representante no Brasil do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Gabriel Delgado. Já o SENAR reuniu as 27 administrações regionais, em Brasília, no Summit 2023 de Educação Profissional para discutir as inovações tecnológicas que contribuam para o desenvolvimento do agro. A CNA esteve nas celebrações do Dia Nacional de Oman e levou para os convidados alimentos das empresas do projeto Agro-BR. Em Aracaju, a Confederação participou de mais uma edição do Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e do Fórum Latino-Americano da Água. A CNA também lançou um projeto para os produtores com foco no comércio eletrônico internacional. O SENAR está com as inscrições abertas para o processo seletivo nos cursos técnicos de nível médio em Agricultura, Agronegócio, Florestas, Fruticultura e Zootecnia. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas redes sociais do Sistema CNA-SENAR.